Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com o Project Zomboid e mais uma vez com o nosso querido mapa aí aberto né para tentar definir algum né alguma estratégia neste momento que é um momento difícil se não me falha a memória eu parei lá com acho que quase metade da barra de fome já né água é tranquilo no jogo é água não tem muito que se preocupar é até um certo ponto né mas no geral a água é infinita é tranquilo mas a comida realmente ela dá um pouco de trabalho principalmente nesse modo que eu tô jogando atualmente nós estamos neste ponto aqui né o nosso carro tá estacionado aqui eu tenho certeza absoluta de que existe um veículo aqui que tem dois pontos de gasolina tá somando com o que eu já tenho de gasolina no carro é muito provável que com o que tem de combustível lá eu consiga chegar até este posto aqui né que aquele posto lá que a gente sabe tem uma densidade demográfica é bem baixa né então é bem tranquilo ali limpar aquela área esse posto aqui do meio do caminho esse aqui é um pouquinho mais complicado né isso aqui é uma região de alta densidade demográfica então complica um pouco para os zumbis respawno muito nessa área que fica muito difícil para o furgão aqui para tentar fazer alguma coisa mas não adianta nada eu ir para lá com o furgão se a gente levar em consideração o que cadê aqui essa que a área que eu tô de que o gerador que eu tenho disponível ele está aqui tá ele tá aqui dentro dessa dessa casinha aqui então eu teria que pegar combustível levar até o veículo tá sair com o veículo por aqui entrar nessa área que é uma área de altíssima densidade tá largar o furgão na rua porque não teria como entrar lá com furgão tem árvores aqui no meio do caminho né é um terreno grama né então então o furgão provavelmente iria perder muita velocidade ou até mesmo iria atolar não não vale a pena nem tentar tá se não for área de asfalto alguma coisa assim esquece tá então e detalhe né o meu furgão ele não cabe um gerador nele né porque o meu furgão ele tá com 28 de espaço no no porta-mala né e o gerador pesa 40 o que não faz sentido nenhum né eu acho que se tivesse no máximo acho que esse o Franklin eu acho que ele carrega no máximo 35 eu acho que o foi mas eu tenho quase certeza que ele não aguenta é carregar o gerador mas nem essa ideia tá porque você pode carregar o gerador no colo né no caso gerador na mão né enquanto você dirige se você não tiver dano é andando você não toma dano nenhum tá então você pode se encher completamente de peso tá e dirigir que você não vai tomar dano nenhum pode ficar tranquilo é mas eu acho que esse gerador aqui é melhor deixar para lá qualquer minha ideia né pegar o furgão né é abastecer o furgão com a gasolina que tem aqui pegar esse furgão descer com ele e já tomar de volta aqui a minha base né que é essa aqui que é bem segura uma área de baixa densidade e tal né E aí eu já fico com meu furgãozinho guardado aqui no esquema né por que que eu tô fazendo isso porque aqui eu tenho algumas possibilidades aqui nessa área aqui né a primeira delas é o que é a fazenda que tá aqui atrás que eu também posso vir nessa fazenda diretamente daqui onde eu tô agora mas eu acho que voltar para minha casa da fazenda é melhor né eu não sei ainda se é uma boa ideia eu sair daqui porque aqui é um local muito bom eu poderia já começar indo direto na fazenda né e ver o que que tem de bom lá porque provavelmente comida vai ter né talvez até mesmo algumas ferramentas eu precisaria checar a parte de trás aqui também para ver o que tem de interessante lá então é já fica aí um plano traçada aí para esse episódio né que é você sair daqui pelo menos atrás de alguma coisa que tem tem cozinha nessa casa aqui né E por que que eu falo de descer para cá porque essa casa aqui ó eu ainda não vim nessa casa essa casa aqui eu ainda não explorei ela e ela também tem uma cozinha então muito provavelmente tem tem comida nessa casa aqui também né E aqui me abre a possibilidade também de vir aqui ó nesta área aqui que é uma área de média densidade populacional essa área aqui também me parece interessante mas como a minha barra de fome já está no na metade eu acho que realmente é interessante é caminhar em direção à fazenda já aqui direto né e deixar para mexer com o furgão depois né eu acho que realmente acho que vamos ficar dessa forma aí no começo desse episódio é a partir do momento que a gente passar lá na fazenda a gente vê o que consegue e dali em diante define um plano beleza então bora para o jogo bom então vamos lá o plano tá traçado deixa eu só liberar aqui alguns pesos aqui essa garrafa fica aqui é isqueiro garrafa cigarro chave do Franklin fica comigo chave de fenda vai para mochila vamos colocar todos esses antidepressivos no mesmo pote né que eu sempre esqueço de fazer isso ó tá vendo o peso dele total é 600 gramas só quando eu passo todos para o mesmo potinho ele vira um potinho de 200 gramas com todos os comprimidos dentro tá é só que só dá para fazer isso com potinhos né tipo calmante depressivo analgésico não dá eu tenho dois analgésicos aqui na mão então um deles tá é tá à toa né tô carregando à toa né ele pesa 200 gramas analgésico pesado da bexiga né larga ele aqui no chão também não preciso de tudo isso não fita adesiva tá fica fósforo eu tenho isqueiro na mão o garfo quebrado é verdade esquecido mas sabe o que 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 tá carregando essa porcaria então é que eu esqueci que eu tô sem o mod né para consertar as armas mas tudo bem vida que segue essa garrafa eu vou ficar com ela caso eu encontre gasolina né para pegar isqueiro tem um na mão linha não achei agulha ainda mano meu Deus do céu saco fica aqui pano esterilizado vou ficar com esses dois lápis fica comigo e ok bora 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 qual que é a ideia que eu vou passar aqui atrás aqui nesse nesse banheiro aqui carregar minha garrafinha meu Deus do céu tô chegando na metade da fome já hein gente chegando na metade da fome deixa eu tomar um calmante que a gente vai sair agora um calmante um antidepressivo pronto vamos beber e vamos encher a garrafa d'água show adianta optar não adianta nada optar tá tudo ensanguentado optar daqui a pouco já foi já é eu vou ignorar os zumbis tá eu não tenho porque ficar matando zumbi ou ficar tentando bater em zumbi quer dizer na verdade eu tenho que eu vou treino arma e treino manutenção né tal mas assim eu tô atrás de recursos específicos né então não tem porque eu ficar batendo de frente com zumbis onde que é a entrada aqui em onde que é a entrada disso aqui ó o zumbi vindo de frente no meio da floresta hein Marcelo coisa boa acho que é aqui ó descendo aqui passar pelo meio da floresta meu amigo tá bom é 11 da manhã tá tranquilo ó mais um vindo de frente não é aqui mano não é tá levando então é aqui ó deu para ver aqui o chãozinho marrom aqui ó é sinal que aqui é uma trilha é uma trilha aqui que deve levar direto para lá caramba quantos zumbi no meio da floresta mano e aqui ó as trilhas marrom aqui ó isso aqui identifica trilhas no meio da floresta só seguir que dá bom caramba eu tô cansado de novo socorro bora 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 bom como eu tô vendo que tem na frente o caminho ainda é longo vou usar aqui o caminhar até tá não use o caminhar até dessa maneira que eu vou usar aqui agora apertando F4 para acelerar se tiver se tiver chance de ter zumbi na sua frente tá aqui eu tô vendo que tem na cima da frente então não tem problema opa já cheguei aí boa não faz barulho não não tá barulho não caio aqui tinha isso aí fica aí isso próximo pula aí Cadê Ô fica aí mano e fica em mais Ok deu bom ó ninguém me seguiu óh lá Suave, vamos dar uma olhada primeiro no galpãozinho Ali do lado de fora Na manhã, meio dia Mas já estou cansado Uma janela ali que dá uma visualização melhor Lá de dentro Parece que só tem ferramenta Beleza, está aberto Moma de ar, nada Óculos de proteção, que é uma porcaria Qualquer coisinha cai Maçarico, eu tenho lá Arame, eu tenho lá, placa, vareta de sol Eu tenho tudo no meu galpão lá, meu galpão particular Opa, outro pé de cabra Pé de cabra nunca é demais, tá Vou levar esse aqui Pé de cabra é uma ferramenta extremamente poderosa No jogo, né, multiuso, né O famoso multiuso Vamos lá, pé de cabra se usa para remover Barricadas Peraí, deixa eu voltar Ah, Marcelo, não fecha a janela não, Marcelo Você está maluco Ele não me ouviu Deixa eu pular aqui Acho que ele viu, né, agora eu fiz um psite, aê, boa Aê, garoto, vem, isso Fica aí, perfeito Mais alguém? Ok Estou bem Opa, o Valutec aqui, ó Esse é o Premium, né Nossa, tudo vazio O que tem aqui? Camisa de manga longa Deve estar melhor que a minha Está igual É que a minha está suja e ensanguentada, né Então vamos vestir essa aqui E joga Desfavorita essa E joga fora Está suja Pronto A prateleira vazia já Me dá um desespero, hein Cozinha aqui, ó Leite podre Bife podre Caneca vazia Nada Opa Chocolate Mel Nice Já deu bom Vamos amassar Qual que pesa menos? Mais o mel Vamos amassar o mel, então Olha o chazinho, ó Menos 15 de fadiga, hein Top Venha Hora do desespero Amassar o mel que é mais pesado Pronto E o chocolate Deixa para depois Mochila Tem mais temas aqui Nada Lata de chili Opa Venha Tem mais Caneca vazia Na pia No chão tem o que? Sabão Olha aí Produto de limpeza Ok Vamos lá Beber uma água Ritual de sempre, né Bebe água Enche a garrafa E vai Tem uma porta aqui, ó Oh Balaclava Jaqueta colchuada Isso aqui é para o friozão Isso aqui, ó Mas eu passei pelo inverno Muito tranquilo, né Mas isso aqui é para o friozaço Isso aqui, ó E duas jaquetas colchuadas Esse aqui é uma jaqueta comum E nesse de cima nada Mas a balaclava é interessantíssima, hein Balaclava vai tirar a máscara, né Tirou a máscara de gás Só que ela tem Ela é 100% resistente à água A máscara de gás E pesa 1 0,3 equipado A balaclava Ela pesa 0,3 Pesa 1 E 0,3 equipado também Só que a resistência dela Ao vento É muito alta Né A máscara de gás É praticamente a mesma coisa, né Só que ela ainda é resistente à água Então eu vou ficar com a máscara de gás Apesar da balaclava Ser um item relativamente aí Raro, né Relativamente raro Ela tem mais resistência ao vento E a jaqueta colchuada Isso aqui é para o friozaço Zaço, 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 né Ó, vou vestir ela Vamos ver no que lugar que ela vai É com o capuz abaixado Porque senão eu tiro o capacete Ela vai no lugar do Da jaqueta de couro Só que a jaqueta de couro Me dá proteção, né Contra mordida e arranhão Essa minha jaqueta de couro Ela está com condição top Essa daqui Essa outra aqui Acho que a minha Está um pouco gás Não, a minha está top, top, top A minha está sempre Só que ela está ensanguentada Vou trocar por essa Essa aqui tem mais isolamento Ah, essa é a jaqueta comum Ah, não Não, estou falando besteira Essa aqui é de couro É mais top Ela é mais top Só que essa colchuadinha aqui É proteção contra o fio Mas a gente já vai sair do inverno Então não tem porquê Se um dia eu precisar Eu sei onde tem Tá, bala clava Jaqueta colchuada Sei onde tem Tá bom Vamos olhar a parte de cima da casa Que eu tenho fé Que eu vou encontrar Uma agulha nessa casa Opa, coisas aqui Kit de costura Sem nada dentro Filha Jogo maldito O jogo maldito O que tem aqui? Banheiro Ok Nada Nada Kit de primeiros socorros Com lenço dentro E tesoura Ok No chão Antidepressivos Acho que não dá Para colocar no mesmo Não dá Porque eles estão Colocar aqui para dentro Porque eles estão cheios Os dois, né Bandagem Putz Não Ignorável, né A bandagem Eu fui aqui Opa O que temos aqui O que é aqui? Outro banheiro? Velásco Livro Nada Lápis Putz Que diabo de lugar é isso aqui? É uma copa? É uma copa isso aqui, né Tá, bora Posição de luta Ok O que eu peguei de comida? Lata de chili E chocolate, né Tá Bom, quatro portas O que eu posso fazer aqui? Para ter a certeza Bate em uma das portas Pronto Se tiver zumbi Eles vão tentar sair De todas as outras Aparentemente está vazio Bora Nada Eu estou muito cansado Vou ter que dormir aqui Eu sei que está tudo vazio, tá Eu bati na porta E nenhum zumbi ficou Ficou tentando bater Que isso é um videogame, né Videogame Para desmontar Já li o livro Tucata eletrônica Joga fora Bora Rapaz Não tem Nada Nada, nada, nada Spray de cabelo Tem o elástico lá embaixo Que o spray de cabelo O elástico Dá para fazer Lança-chamas Mas é muito arriscado O lança-chamas Você pode se queimar É uma merda A palavra é essa É uma merda Bom, aproveitar que eu peguei o sabão E vamos tirar Todo esse ensanguentamento Aí das roupas, né Deixa eu lavar aqui Essa camisa de manga longa Eu puxei o sabão Vou puxar o sabão Aqui para a mão principal Vamos lavar o casaco Acabou a água aqui Lavar o que mais? A máscara de gás Dá para lavar mais alguma coisa? Colete de alta visibilidade Dá para lavar? Não, acabou E aí acho que na banheira Eu consigo lavar todo o resto Aí, ó Sabãozinho na mão Gastou quase nada de sabão E eu me lavei inteiro Limpinho, ó Vou até pitar Aí sim Mereceu Dá aquela pitada Limpinho Só está com fome E com sono, né? Choveu É, bom Como choveu É quatro e meia da tarde Ah, Marcelo Você tem que parar Com essa mania De sair sem livro, mano Apesar que agora Também tem um detalhe, né? Eu gosto da prerrogativa aí de Deixa eu ver nesse quarto aqui Que é maior Eu gosto da prerrogativa de Me exercitar antes de dormir Agora eu sou um Um legítimo marombeiro, né? Tranquilão, ó Mete aí uma horinha de burpee E Peraí, dormir no chão? Tá maluco? E dormir Cinco da tarde Vambora Volto amanhã Vamos lá Ele vai acordar de madrugada Claro, né? Até que dormiu bastante, viu? Onze e meia Por que que tá Deixa eu jogar a bolsa de viagem no chão Aí Beleza Toma exercício Não se preocupem, tá? Quando você tá com a regularidade máxima De determinado exercício Meia-noite Uma hora Duas Três Ele vai acordar É, acordou às quatro Vou meter mais uma hora de exercício Isso, garoto Brabo Aí Agora eu consigo dormir até amanhecer Na verdade, não, né? Ainda não deu tempo Dormir Eu vou perder tudo isso aqui, tá? Durante o sono Porque eu tenho regularidade máxima Olha lá, já perdeu Beleza Ok Tudo certo Preciso amassar uma comida Bom, aparentemente eu vou voltar pra lá Do mesmo jeito que eu vim pra cá, né? Com fome Deixa eu amassar a lata de chili Que é mais pesada Chocolate Chá Sabão Antidepressivo Eu não peguei nada demais aqui Come tudo Joga a lata fora Eu vou ter que comer o chocolate também Não tem por que não comer o chocolate Pronto A barra de fome vai estar sempre descendo Limpinho Bonito Cheiroso Bora Tem mais duas casas pra verificar lá no fundo, hein? Não pode esquecer Passar aqui o pé de cava pra mão Antes que eu esqueça Tomar um calmante Que agora eu vou pular de fora Tem nada no fogão Nada, nada Nossa Meu Deus do céu Mas que pobreza esse modo Bora Tá Qual que é o caminho? Eu vou ir pelo mais seguro, né? Deixa eu ficar em pé aqui Bora Muito cuidado, mano Andar no meio de floresta Com a parte da frente, tá? Com as laterais E a parte de trás Você não precisa se preocupar Se você estiver caminhando Nenhum zumbi vai te pegar Pelas laterais ou por trás Só que se você não tiver visão Da frente da árvore Que você vai passar Não passa Não passa, mano Tá? Porque se o zumbi te pegar de frente Você tem alguma chance De evitar o ataque dele De forma automática, né? Porque tem essa mecânica no jogo Do seu personagem Empurrar o zumbi No susto, né? Que também depende Da sua aptidão física Tá? Esse empurrão Também depende Da aptidão física Mas você não pode confiar nisso Não dá pra confiar E também tem Assim Tem a chance dele Empurrar automático Tem a chance do zumbi Morder só a sua roupa E tem a chance do zumbi Errar Tá? Então são três possibilidades aí De você não tomar um ataque Não tomar qualquer ataque Na verdade, né? Do zumbi São três possibilidades Se nenhuma delas der certo Você vai tomar Um arranhão Um corte Um amor Zumbi ali Tem aqui dentro também Tem uma cozinha aqui Tem uma cozinha aqui Já agacha Bom, nada aqui Tigela vazia E no fogão Nada Porra É sacanagem, né? É muita sacanagem Deixa eu encher minha garrafa d'água Padrão É uma casinha aqui, né? O que mais tem aqui? Uh, rapaz Que susto Ele não me viu O que tem aqui? Nada, nada E nada Só ignora Vambora Aquele abraço, tio Falou aí Tá Tem mais aquele galpãozinho ali pra ver Vamos dar uma olhada O que tem lá O zumbi me viu Tem sangue no chão O que tem aqui? Dois armários Fertilizante Pesado Nada Opa De frente com o zumbi Abre aqui E pula Ok Bora Não tem porque eu ficar enfrentando ninguém Tá Não tem nada aqui, mano Ó Opa Barraquinha de camping ali Opa Eu já ia indo embora O que nós temos aqui? Tem que ter comida, gente Tá Tem um cooler Hum Mochila Ai Ai, 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 ai Comida Muita comida Socorro Tudo fresquinho Aí não, porra Olha o tanto de zumbi aqui Peraí Tem um com a mochila aqui que eu quero, hein Tem um com a mochila aqui que eu quero Peraí Vamos tentar fazer o seguinte, ó Eu abri aqui Toma Cadê o da mochila? Essa mochila aqui, ela dá mais redução, não dá? Cai no chão Não caiu Tá Como é que eu vou separar ele agora dos demais? Vamos Eu consigo, hein Eu consigo Entra aqui Ih, entraram por trás Me enganaram Cadê? Eles separaram Isso é bom Eu pego esse que separaram E trago pra cá, pra baixo Cadê o da mochila? Beleza O da mochila se desgarrou deles Nice Pinote Pinote, pinote, pinote Sai pra lá Ih, tem mais zumbi ali Tá, mas eu quero o da mochila Cadê o da mochila? Cadê o da mochila? Aqui, ó Ah, garoto Oh, da onde vem esse monte de gente? Caramba, bicho Quero você Quero você Errei Errei e quase tomei uma mordida Mano, eu vou morrer por causa de uma mochila? Não vou, né? Vou passar ali na barraca de camping ali Pegar o que eu preciso Deixa eu só tomar aqui um calmante Pra eu não correr o risco de tomar um trupicão aí à toa Cadê ele? Olha ele ali, ó Boa Bom, o zumbi não desaparece, tá? Ele fica aí Pois se eu tiver coragem Mas, mano, não vale a pena, tá? Por uma mochila Só vou correr aqui, ó Mas tem comida aqui Eu vi presunto fresco, cerveja Aqui, ó Cerveja Venha Aqui, ó Cerveja Refrigerante Venha Eu tô vendo o zumbi, tá? Pode ficar tranquilo Só o presunto que ficou ali Já cai, tia Já cai Isso, fica aí Deixa eu pegar esse presunto Matar ela logo, vai Tem um cooler aqui O que mais? Calça, nada Tem uma sopona aqui no chão Podre, cru Lata de feijão Venha Ok, ok, ok E aí, tio? Tem um salgadinho, bourbon Isso, Marcelo Fica de costa pros zumbis Guia de sobrevivência básico, né? Do Projeto Zumboide Vire de costa para os zumbis Mais uma mochila aqui Vou gritar aqui, ó Trazer eles pra cá Certo? Por aqui E agora Pinote Volta lá Pega o salgadinho, bourbon Porra, barraquinha de campo E me salvou Pinotezinho aqui, ó Pega só o que precisa Pegar tudo Pega tudo Pega tudo Aí, pô Bora Chega Chega, chega, chega Bourbonzinho Vem pra cá Porra, agora deu bom Agora sim, viu? Salgadinho Agora houve vantagem Nessa vinda até aqui Só faltou achar um Um gerador, né? Mas não foi dessa vez, não Bom, mas peraí Eu tive uma ideia agora Com essa quantidade de comida Que eu consegui Deixa eu ver Foi bastante coisa, mano Foi pouco, não Putz, eu fiquei muito tentado Pelaquela mochilinha, hein? Mas eu não lembro se ela é Eu acho que Eu acho que a redução dela É 80 Eu não lembro se é 80% Porque dessa aqui é 65 Né? Essas mochilas de camp Elas só perdem Eu acho que pra mochila do Militar Mano, eu tenho Fôlego Tenho tudo Eu vou tentar Vou tentar Cadê ele? Eu larguei ele lá no meio do mato Lá, né? Se eu der É que assim, eu posso também Como ele tá distraído agora Eu vou correr aqui Despistar os zumbis por trás Isso Eu vou tentar encontrar ele E tentar puxar Ele separado Ele tá aqui? Não Vamos agachar agora Pra fazer menos barulho Meu Deus do céu O que é de gente Que tá assistindo agora E falando Não, não vai, não vai Não vai, Marcelo Não vai Ok Já vi um vindo aqui já Na maldade Isso, Marcelo Fica de costa pra árvore Cansei já Olha lá, ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo Shhh Puxa pra cá Puxa pra cá Shhh Vem, vem, vem Não tenha zumbi aqui, por favor Não tenha, não tenha Não tenha, não tenha Ai, tem Cai, 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 maldito Vai cair Droga Sai pra lá É você que eu quero Corre O cara não cai Morreu, beleza Aê Cai, desgraça F2, pause aí Tá pausado, tá safe 85% Garoto Não tem nada dentro, beleza Ela pesa 2kg Eu só vou puxar ela pra minha mochila E lá na casa A gente resolve esse problema Só vou puxar ela pra cá Pronto, mochila dentro de mochila Garoto E agora eu vou me embora Você tá maluco que eu vou ficar aqui Marcelo, você não vai morrer agora não Voltando pra casa Você não vai fazer isso com a gente Você vai fazer isso com a gente? Não vai, né Tá, vou só Mano, eu voltei com muita comida Voltei com a mochila top Putz Deu muito bom vir até a fazenda Esse campzinho aí Só que agora eu tenho que tomar cuidado Com o que está na minha frente Como eu sempre digo, né Vai passar pelas árvores Tem a visualização da frente sempre A lateral e a parte de trás Você pode só ignorar Por aqui Olha lá, a casa tá ali Calma, Marcelo Calma, calma Tranquilo Beleza Consegui passar por essas árvores Que eram as mais complicadas Uma e pouco Dá pra passar aqui e dormir um pouquinho Só pra não arriscar Vocês estão ouvindo? Acho que não Acho que não Um pouquinho de fôlego ainda Agora o cara é marombeiro mesmo, né Ninguém segura mais o cara Beleza Nossa, me arregacei aqui Porque eu não tirei a mochila Bolso de viagem Dormir Sim Ah Perfeito Pode dormir, filho Pode dormir Achei que ia acordar no mesmo dia Mas não acordei Então eu já vou meter em cima Mais uma hora de exercício Isso Não, não Agachamento Não, não Não, não Marcelo É burpee Boa Vai ficar com as pernas zoadas aí Aí E dormir de novo Oito da noite ainda Beleza Acordei em pânico Já soco em cima Mais burpee Tem que comer o presunto, né Se for pra comer alguma coisa Tem que comer o presunto Sessenta, mano Sessenta de fome o presunto Só sessenta, só Dá pra comer um quarto dele De buenas Quinzão Comer um quarto Dá pra comer metade, né Trinta de fome e metade Não, olha lá Se eu comesse metade ia perder Tem que dormir Acelera E dorme Tem que comer as comidas que estragam primeiro, tá Fadiga dos exercícios Já era esperado Três da manhã Mete mais exercício em cima, Marcelo Isso Tô com dorzinha ali de leve Beleza Dor leve Só dormir Eu vou ficar com um pouco de tempo Com essa fadiga Aí, passou Você quer ficar mais tempo Um pouquinho molhado Vamos Fumar Fumar um calmante Peraí Deixa eu primeiro organizar minha mochila Vou organizar a mochila Eu vou fazer o seguinte Finalizar esse episódio por aqui Eu organizo a mochila E a gente continua no próximo episódio Porque deu bom Valeu Falou Fumar um calma Fumar um calma De quem era de quem?